Professor, essa altitude do eixo é em relação ao eixo XYZ que a gente move ou é em relação a um ponto universal? O modelo está todo referenciado no UCS global, que é essa UCS que tem o mundo aqui, essa UCS global. A partir da UCS global, você pode colocar todo o mundo relativo a ela. Então você pode ir lá e falar que o plano zero, na verdade, é o global. Ele é 10 mil, não tem nenhum problema. Aí vai ficar todo mundo relativo a esse 10 mil. Mas é importante você ter em mente que sempre tudo está relacionado ao UCS global. Eu vou clicar aqui no global, é aqui. E sempre, 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 comece um modelo partindo de um ponto na referência global. Para sempre. Isso é boa prática.